A fibromialgia. E ao longo dessa aula, eu vou falar sobre fibromialgia dentro do conceito dos cinco elementos da acupuntura e por que a gente tem baseado todo o tratamento do agulhamento em cima disso. E aí, para quem não me conhece, eu sou o Demir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. Entre elas aqui, a fibromialgia. E ao longo dessa aula, eu vou falar sobre fibromialgia dentro do conceito dos cinco elementos da acupuntura e por que a gente tem baseado todo o tratamento do agulhamento em cima disso. Mas para que todo mundo se situe, eu vou falar também o que é fibromialgia no conceito ocidental. Eu vou falar sobre yin, yang, o que é fibromialgia, cinco elementos. Vou falar no conceito oriental, em cima dos cinco elementos da acupuntura e do yin e do yang. Eu vou falar o porquê que tem esse conceito da fibromialgia no conceito oriental. Vou falar também dos principais pontos, segundo a literatura, dos livros publicados no Brasil, o que ele recomenda para o tratamento da fibromialgia. E por último, vou falar os pontos que eu utilizo e também o porquê eu escolhi cada um desses pontos. A lógica de cada um desses pontos em cima de todo esse conceito. Tá legal? Beber minha água aqui, que daqui a pouco o Bernardo chega aqui também para você colaborar também com a gente. Lembrando que se quiser perguntar, é só mandar a pergunta para a gente. Bem, gente, fibromialgia no conceito ocidental, que é como o paciente chega no consultório, é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Ela pode causar fadiga, intolerância a exercício. A pessoa normalmente acorda cansada, né? E até hoje não tem uma única causa, não foi descoberta uma única causa conhecida para a fibromialgia. Você tem outros sintomas agregados, além da dor, né? Causa muita depressão e também ansiedade. Pode piorar muito esse quadro, porque imagina, todo dia a pessoa está com dor em um local diferente. Hoje ela está com dor no joelho, amanhã ela acorda com dor no cotovelo, aí depois no punho, né? E assim vai, no quadril, aí vai mudando a hora no pescoço, aí cada hora é uma novidade sobre isso, né? Ela pode aparecer depois de alguns eventos graves na vida da pessoa, né? Pode ser um trauma físico, pode ser um trauma psicológico, né? Ou mesmo depois de uma infecção grave. Ela pode surgir assim. Isso tudo segundo a medicina ocidental, né? Aqui do nosso mundo. Então, tem esse tipo de característica. Uma coisa, nós não damos o diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia nem existe para a medicina chinesa, tá? Esse nome de fibromialgia. Normalmente, os pacientes já vêm com esse diagnóstico do médico, já fazem tratamento já há algum tempo, né? Já se cuidam e normalmente sem resultado. Que normalmente, qual paciente que vem para a gente em consultório? Normalmente, nós não somos a primeira opção. Muito pelo contrário. Normalmente, nós somos a última opção do paciente de tratamento. Normalmente, ele vai, se automedica, procura o médico. Em algumas patologias de dor, ele procura a fisioterapia, o ortopedista. Em outras patologias de um clínico em geral, ele vai se medicando durante um tempo. Aí, ele não sente melhora, não melhora aquele quadro dele. Então, ele procura a gente. Quando ele chega no consultório, né? Aí, o que ele quer? Ele quer uma melhora rápida, porque ele já está sofrendo com aquilo dali. Muitas das vezes, anos, meses, anos sofrendo com aquilo. Aí, ele quer se ver logo livre daquela dor, daquela patologia que ele está sentindo. E nem sempre isso é possível. Por isso, é importante a gente ter ali um método bem assertivo, um conhecimento bem profundo das patologias, para a gente poder ter um resultado significativo no paciente. Eu acho, eu acho não, eu acredito que o paciente, ele tem que ter uma melhora significativa logo na primeira sessão. Então, ele tem que perceber isso logo na primeira sessão. E é isso que a gente procura. Temos relatos aqui de vários pacientes, desculpa, de vários alunos que fizeram o curso de agulhamento, e que fizeram esse tratamento em seus pacientes e tiveram resultados muito positivos em poucas sessões. 2, 3, 4 sessões, raramente o tratamento passa de 10 sessões. Tá legal? Foi fácil chegar até isso? Não, gente, não foi fácil eu chegar a esses pontos, né, esse protocolo de tratamento. Quando eu falo protocolo de tratamento, gente, presta muita atenção. Então, protocolo não é só relação de pontos. Se fosse relação de pontos, seria muito fácil. Por isso que eu faço questão de passar na live aqui, pelo menos dois autores que tratam aquela patologia, para vocês verem como os pontos são completamente diferentes. Alguns deles eu utilizo, outros não. Porque cada um tem sua experiência, normalmente esses autores são de outros países, tem uma outra dinâmica de tratamento. Por isso, é importante a gente saber o que dá certo e o que não dá certo. Tá legal? E outra coisa, né, normalmente quando o paciente vem para a gente, né, Eu não, eu nunca atendi por plano de saúde, em momento nenhum, né, Então, as pessoas têm, muitos deles, né, já têm um plano de saúde, né, Muitos pedem recibo e tal, para pedir reembolso, mas normalmente não. É um investimento ali, a parte monetária, e eles querem resultado. Porque não fica barato fazer um tratamento. Normalmente, a pessoa vem uma vez na semana, normalmente esse é o tratamento, uma vez na semana, a gente repetindo aqueles pontos. É importante a gente fazer a evolução do paciente a cada semana, né, você vai lá, vê os pontos que estão dando resultado ou não. E foi quando eu cheguei nesses pontos que eu vou aqui passar para vocês. E, o que que é isso, gente? É muito estudo, é muito erro, até você ver o que realmente funciona. O que se está funcionando, é isso que a gente vai fazer e vai replicar. Ah, e graças a Deus eu estou conseguindo replicar isso para várias partes do país, as pessoas estão fazendo e tirando as mazelas e as dores dos seus pacientes. Melhorando a qualidade de vida dos seus pacientes. Aí temos vários pacientes que têm problema de fibromialgia, esporão de calcânio. Aliás, semana que vem, né, vamos falar sobre outra coisa que o pessoal pediu muito, faz-se desplantar. Quarta-feira que vem, 8h30 da noite, vamos falar sobre faz-se desplantar. Se der, a gente fala sobre esporão de calcânio numa mesma live. Por quê? São patologias que as pessoas sofrem muito, né, e acabam ficando, ah, não funciona, nada funciona, nada dá certo. E dá certo. Dá, né? Eu tenho muita gente que reclama, que diz que é enganação. Não, não é. É resultado, é milagre. Não, não é milagre, é muito estudo. É estudar muito, testar muito, ter muito paciente, e testando, 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 e ver realmente o que funciona. E quando a gente passa no curso, é aquilo que a gente funciona. E passando um pouco pra vocês aqui também. Vocês vão poder utilizar essa relação de pontos. Lembrando que é só a relação de pontos que eu vou passar aqui pra vocês. E o porquê que eu elegi cada um desses pontos. Vou falar tudo isso lá no final. Bem, gente. E no conceito oriental, né, o que que é, é, o que que é isso, né, o que que é a fibromialgia? Nós temos um conceito, a gente não fala de dor, a gente fala de síndrome B. Síndrome B é uma síndrome dolorosa, né, que são várias síndromes que nós temos, né, Nesse caso específico, síndrome B, que pode ser vários tipos, né, pode ser, é, fixa, de umidade, calor, e pode ser desse tipo que é de vento, né, tipo vento, é, o vento perverso, é, síndrome de obstrução dolorosa, síndrome B, tipo vento, quer dizer, dolorosa B, não, síndrome de obstrução, é, síndrome B, é, tipo vento, tá legal? Ou síndrome dolorosa, tipo vento, tá, ou vento perverso, aí vai depender muito do, do autor que você tá lendo. O porquê disso? Vento é tudo aquilo que movimenta, eu vou falar, daqui a pouco, quando eu falar dos cinco elementos, eu vou falar disso aqui, né, e o porquê disso, e pode ser também por um bloqueio de energia, um bloqueio de ti ou ki, né, de sangue, né, e o que que a gente tem que fazer? Fazer com que essa energia, ela se movimente, né, quando eu, é, porque ela tá ali, cada hora ela tá no lugar, e que essas pessoas, né, que tem essa patologia, ela tem uma determinada característica, não vou entrar nesse mérito aqui agora, né, vou, vou falar um pouco quando chegar lá nos cinco elementos, então você pode ver, é, claro, dependendo do autor, você vai ver isso de um jeito diferente, vai ver, é, tipo vento, tipo móvel, migratória, né, e tem as fixas, né, fixas frio e calor, e de umidade, e alguns outros autores também vão falar, é, tipo óssea, né, que, que é, que é a fixa, tá legal? Aí não se assuste, dependendo de quem estuda na área, tem essa, essa variedade. Então, por isso que é importante a gente ter uma bibliografia, né, hoje em dia fica mais fácil, quem estuda numa boa escola, né, de acupuntura, tem, deve ter uma biblioteca que tem isso, que você pode ter acesso lá, ou você fazer um investimento nos livros. Não é barato, livro não é barato, nenhum bom livro é barato, mas é importante você, ao longo da sua carreira, investir em bons livros, né, eu sempre investi em bons livros, quando comecei a estudar, não tinha, é, toda essa facilidade que a gente tem na internet, baixar PDF, celular, não existia, era livro mesmo, né, entrou aí, Roberto, boa noite, Roberto, Roberto do Espaço Corpo e Alma, que foi uma das alunas aqui que deu o depoimento aqui, que ela tratou de uma paciente que, em quatro sessões, ela tirou a fibromialgia da pessoa, as pessoas já disseram, ah, não tirou, tirou, gente, né, tirou, se a pessoa tá sem, se ela tá com dor, tá sentindo os sintomas da fibromialgia, quatro sessões depois, ela fica sem, fica um mês, dois meses, tremei, então ela tirou aquilo da pessoa, ela tirou a dor referente da fibromialgia da pessoa, né, tá legal? Então, é isso que a gente trabalha. Então, depois desse conceito aí, dessa síndrome de tipo vento, eu vou falar porquê que a gente fala isso, mas antes de tudo, eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui a base da medicina chinesa, o boa noite, Cássia, boa noite, boa noite, é, tirou, Roberto tá falando aí que tirou, legal, é, é isso, tá, então a gente tira, vamos lá, e o porquê? Eu vou falar aqui de uma, é, que eu falo que a música é do yin e do yang, aí, Roberto, mais de um ano sem dor, se tem mais de um ano sem dor, tirou, né, tirou, né, Roberto? Então, é, imagina a felicidade dessa pessoa conseguir fazer, porque a fibromialgia te deixa depressivo, sem disposição pra fazer nada, você não consegue dar uma caminhada, não consegue sair à noite pra tomar um chopp e uma pizza, né, que não tem nada melhor que um chopp e uma pizza, ou um vinho e uma pizza, você sair e, 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 cadê? Ah, cadê o Bernardo? O Bernardo, ele tá, tá no compromisso agora, ele vai entrar durante a live, né, ele falou que ia, que ia atrasar, que ele tava no compromisso, inadiável, então, ele, daqui a pouco, ele vai entrar aqui pra gente no meio, mas, enquanto isso, a gente vai falando aí. Voltando aqui pro yin e o yang, uma música, tem uma música do Lulo Santos, do Nelson Motto, certas coisas que ele, né, ele fala, né, é, tem aí, boa noite, ah, Tamir, boa noite, Tamir. Eu não sei se Tamir já, ela também é uma terapeuta de sucesso aí, né, em Búzios, Ah, só fazendo, então, a propaganda aqui do pessoal, a Roberta também é uma terapeuta de grande meia aqui, atende bastante lá, e a Tamiris, ali, de Búzios, região dos lagos, Cabo Frio, toda aquela área ali, podem lá, é, procurar as pessoas, o Instagram delas está aqui. Bem, gente, é, vamos lá voltar à música, é, certas coisas do Lulo Santos, em que ele fala, não vou cantar, tá, eu sou péssimo cantando, então, eu vou só falar o que ele diz na música. Não existiria ação, se não houvesse o silêncio, não haveria luz, se não fosse a escuridão, é, a vida a si mesmo, dia e noite, não e sim. Isso tudo são características de Yin e do Yang, é um conceito onde você tem o Yin, que é o não, né, que é o parado, que é o silêncio, que é a noite, que é a escuridão, e você tem o Yang, que é o oposto disso, onde você tem, é, tem a luz, em oposição à escuridão, você tem o som, em oposição ao silêncio, você tem o dia, em oposição à noite, você tem o sim, em oposição ao não. Então, gente, eles só existem, né, como diz a música, não existiria um, se não existisse o outro. Você só tem a possibilidade de conhecer um, porque você conhece o outro, mas agora tem vários intervalos, né, se a gente for ver, é, o, 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 a cor preta, né, é Yin, né, que é escuro, e a cor branca é Yang, que é, é, que é a clara, né, então, mas você tem vários tons de cinza, né, e você tem alguns tons de branco, tem branco que é mais branco, aquele branco da homem, o que é mais branco que é outro branco, então tem, tem, é, tem várias, várias tonalidades, né, várias nuances de Yin e várias nuances de Yang, tá legal? Mas você só tem um ou outro quando você compara um com o outro, né, se você não tem essa comparação, é sempre um em relação ao quê? É Yin em relação ao Yang, é Yang em relação a Yin. Então, você tem muito isso, inclusive pra dor, tem dor que é Yin, tem dor que é Yang, tem aquela dor, quando você aperta, ela melhora, né, é uma dor Yin, porque você tá, quando você faz pressão, quando você faz movimento, você tá Yangizando, você tá botando, porque, é, quando você coloca Yang, se ela melhora, é porque ela equilibra, porque a vida é um eterno equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio, o equilíbrio que leva a vida, que leva a vida saudável, né, o, a qualidade de vida, o, a vida saudável, tá ali, no meio termo, está no equilíbrio. Gente, aproveita e compartilhe essa live, clica nesse botãozinho que tem aqui embaixo, ó, vem aqui e compartilhe pra aquele teu amigo, terapeuta, ou por aquele teu paciente, pra você ver pra ele a explicação, aquilo que você quer, claro, com teus amigos também, compartilha aí, vamos divulgar, quanto mais gente saber da, da medicina chinesa, da MTC, do agulhamento, da acupuntura, das terapias, de orientar de maneira geral é melhor. Bem, gente, como falei aqui, eles são opostos, né, apesar de ser opostos, né, o Yin e o Yang, eles formam uma unidade, eles são complementares, porque você, é, é, igual pilha, né, ele tem o polo negativo, que é Yin, e tem o polo positivo, que é Yang, se tiver só positivo, ele não vai funcionar, a luz também, essa luz que a gente tem em casa, se não tiver positivo e negativo, ela não funciona, igual a gente, o ser humano também é assim, se a gente não tiver a parte, o Yin e o Yang funcionando, não vai prestar, não há vida, não há qualidade de vida, e quando um está mais desintelibrado que o outro, também é a mesma coisa. E não existe nada absoluto, tá, no Yin, né, é, quando ele está no máximo dele, existe um pouquinho do Yang, e quando o Yang também está no máximo, também existe um pouquinho do Yin. Então, não existe nada puramente Yin, não existe nada puramente Yang, tem sempre esse um pouquinho do outro. Bem, então, nada totalmente Yin, nada totalmente Yang, e ele sempre se transforma, né, gente? A gente tem um exemplo claro com isso, o dia e noite, né, dia, ele vai, que é Yang, em algum momento ele vai virar noite, em algum momento ele vai virar Yin, e a noite, que é Yin, em algum momento ela vai virar dia, ela vai virar Yang. Então, tem sempre o seu movimento, tem sempre essa transformação, esse é o nosso ciclo da vida, e sempre quando chega no máximo de um, vira o outro, inclusive no som e no silêncio, tá? Muitas vezes a pessoa fica surdo em função do, né, é, em função do excesso de barulho, acaba tendo problemas auditivos com isso. Tanto é que na velhice, né, conforme vai passando a idade, a gente vai perdendo a audição, porque a gente vai ouvindo sons durante a vida inteira, vocês podem ver que tem, é, se tem vários estudos aí falando que o uso dessa coisinha aqui, ó, né, acaba causando, é, surdez também, tem aumentado muito aí a deficiência auditiva, em função do fone de ouvido. Tudo bem que o meu eu tô usando aqui, não faz diferença nenhuma, porque ele só tá abafando o som, que eu não tô ouvindo nada, né? É até melhor que eu não fico ouvindo a minha voz aqui. Então, eu vou falar algumas tendências yin, em oposição a algumas tendências yang. Lembre bem, tendências, porque nada, é, nada totalmente yin, nada totalmente yang. Bem, yin, escuro é yin, o claro é yang, a noite é yin, o dia é yang, o passivo é yin, o ativo é yang, o movimento é yang, né? O frio é yin, e o calor, ele é yang. É claro, isso tudo, você vai ter relatividade em tudo isso, tá, gente? Às vezes, tem aquela pessoa friorenta, que em 40 graus ela tá com frio. Em compensação, tem aquela pessoa calorenta, que 10 graus pra ela é uma enormidade de frio. Então, isso é muito importante, tá legal? Essa, a gente tem essa noção. Assim como o positivo e o negativo. Como eu já falei antes, né? Um só existe, essa polaridade, a pilha só funciona, a luz elétrica só funciona, se tiver, é, os dois. Se tiver, um deles não funciona, tá legal? Isso também, a gente tem a terra, que é yin, e o céu é yang, né? Que a gente não consegue pegar, ele é mais etérico, né? Diferente da terra, que é mais telúrica. O interior, quanto mais pra dentro é yin, quanto mais na superfície é yang. E o silêncio e o som, que a gente já falou aqui. Legal? Lembrando, quem tiver dúvida aí, só falar que eu vou passar agora por uma coisa que é fundamental aí dentro da medicina chinesa, que são os cinco elementos. Não sei se todo mundo conhece aí sobre o conceito dos cinco elementos. A grande maioria das pessoas ficam aqui nos quatro elementos, tal, que normalmente que a gente conhece. Mas, dentro da medicina chinesa, temos cinco elementos. Cada um deles com uma característica diferente uma da outra. Lembrando que eles sempre se complementam. Então, dentro dos cinco elementos, tem elementos yin e tem elementos yang. E tudo isso que eu vou falar aqui, tá dentro do conceito da saúde. Você vai ver esses cinco elementos também no fong shui. Tu vai ter dentro da alimentação, mas eu vou falar muito mais aqui, os cinco elementos dentro da acupuntura. Tá legal? Tudo que se refere à medicina chinesa, se fala dos cinco elementos. Que é uma base filosófica muito importante aí dentro da base filosófica, aliás, do yin e yang, que foi ampliando. Tá legal? Então, a gente vai ter estações do ano, cores, climas, emoções. Vai ter uma parte yin, uma parte yang. São sabores também, que é importante no nosso diagnóstico. Tem órgãos no sentido que vão ser afetados mais com aquilo, dependendo de um dos cinco elementos que você tem. E vai ter também os tecidos, a parte mais ligada à musculatura, a parte mais visível. Tá legal? A parte estrutural do nosso corpo, tá bom? Vamos lá. São os cinco elementos. Madeira, fogo, terra, metal e água. Madeira, fogo, terra, metal e água. Cinco elementos. Eles, todos eles, eles são interligados. Eles não vivem sozinhos, soltos na vida. Todos eles, um vai gerando o outro e tem toda essa interdependência entre eles. Como eles, imagina como fosse uma bola, eles são todos aqui interdependentes do outro. Funcionam sozinhos, mas sempre dependendo do outro. Quando um tem defeito, o outro, um tem deficiência, o outro tem excesso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regulação disso. Primeiro, eu vou falar aqui, anotem aí, quem não conhece, quem não tem, é uma tabelinha, né? Que eu vou falar aqui, então é importante vocês anotarem aí, terem papel e caneta para anotar. Inclusive, dos pontos e o porquê de cada ponto. É importante vocês terem anotando. Tá todo mundo aí com papel e caneta aí para anotar? Ou lápis e papel, né? Eu uso muito lapiseira, raramente eu uso caneta, mas eu uso sempre lapiseira para anotar as coisas. Eu adoro rabiscar, rabisco meus livros todos, tem tudo rabiscado, porque eu acho importante. Isso me faz assimilar mais. Bem, o primeiro elemento, né? Vou falar não na ordem, eu vou falar eles até salteados. Nós temos o elemento fogo, tá? Não o primeiro elemento ali que inicia, mas tem o fogo que ele está mais no alto, que é o mais yang deles, né? Que é o fogo, que tem como estação do ano, a estação do ano mais quente que nós temos, que é o verão. O verão lembra aquela alegria, né? Que é a emoção que nós temos predominante dentro desse elemento, né? E o clima, claro, calor, né? Fogo, calor e qual a cor do fogo? Vermelho. Então, temos algumas características. A estação do ano é verão, a cor dele é o vermelho e o clima é o calor, né? Sempre aqueles comerciais que se tem de praia, o pessoal alegre lá pulando na praia. Então, a alegria é a parte aí fundamental, aí é emoção predominante nisso. Tá? Gente, as emoções, não é que elas são boas ou que elas são ruins, tá? A gente tem que vivenciar todas elas. Excesso de alegria é patológico. Aquela pessoa que riria em velório é patológico, tá? A alegria é bom. Depende. A pessoa acabou de ser demitida. Ela dependia daquele salário pra sustentar a família. Se sustentar e sustentar a família. A pessoa começa a rir. É patológico. Não é normal, tá? Se alguém te agride, você ter raiva, é normal. O que não é normal, você ter raiva o tempo todo, ter uma preocupação o tempo todo. Vou falar de cada uma delas, porque elas são importantes pro nosso diagnóstico. Porque essas são as características que a gente tem em cada patologia, principalmente nessa, da fibromialgia. que muitas vezes a pessoa nem percebe que tem, mas tá tão internalizada que ela vai afetar tudo. Então, vermelho, né? Fogo, alegria, tal. Então, o órgão, IN, envolvido nisso é o coração, né? Porque o vermelho lembra a gente lá coração, sangue, né? E o par dele, o par IN, que vai sempre ser algo louco, né? Que você consiga suprir com alguma outra coisa, é o intestino delgado. Tá? É o sabor em que você pode ou sedar ou tonificar aquela patologia, né? É o sabor amargo. Fica o pessoal, ah, alegria, amargo. É, né? O órgão envolvido, órgão, é vermelho também, mas é a língua, né? Uma das patologias que a gente tem do coração, né? É aquela pessoa verborrágica, que não para de falar, fala com todo mundo. Ela sai falando, para numa fila, já fala. Tem aquele falão reclamão, né? Que já é outra patologia. Mas aquela pessoa que eu falo o tempo todo, fala até com sua sombra, né? É patologia, tá? Ligada ao coração. E é claro, o tecido envolvido são os vasos, os vasos sanguíneos que estão aí envolvidos com esse elemento. Então, lá, o elemento fogo, a estação do ano é verão, a cor é o vermelho, o clima é o calor, a emoção predominante é a alegria, o órgão yin é o coração, o órgão yang é o intestino delgado, o par dele, o sabor é o amargo, o órgão do sentido é a língua e os tecidos, né? São os vasos, tá legal? Então, vocês precisarem repetir, é só falar aí. O segundo que eu vou falar aqui é o elemento terra, né? Eu falo que se você aprender esses três primeiros elementos que eu estou falando agora, em consultório, você vai atender aí mais de 80% dos teus pacientes. Eles, a grande maioria, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, pelo menos na zona sul do Rio de Janeiro, eles vão estar nesses três elementos. Porque eu acho que o brasileiro são esses três, tá? Que eu já falei um, que é o fogo, claro que os outros tem também, e agora eu vou falar que normalmente é um dos mais predominantes em consultório. Esse está em segundo lugar, tá legal? É que é o elemento terra, né? Ele tem a estação do ano, é uma estação que a gente não conhece, né? Que é a canícula, aquele calor, assim, estranho, né? Apesar de que calor é o aumenta, a canícula é o aumentativo de calor, né? A canícula é aquela, é, são os tesouros, segundo a medicina chinesa, são os 18 dias finais de uma estação e os 18 dias iniciais da outra. Que você não sabe se você está no inverno, né? Ou se está na primavera, ou qual estação do ano a gente for mudando, a gente vai estar naquela mudança maluca, tá legal? A cor é terra, né? A cor da terra é meio marrom, né? Meio ocre, mas, é, 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 tá nisso, é a cor, é amarela. A Cleusa Camilo pediu para participar, é isso mesmo, Cleusa? Então acabou de entrar, que muita gente acaba apertando um botãozinho aí para participar. Só diz aí para mim se você quer realmente participar ou não. Não tem problema, pode entrar, pode participar, que a gente só pede que quem quer participar, esteja com os fones de ouvido, se mantenha dentro do tema, que hoje é, é sobre fibromialgia, né? E esteja num lugar iluminado. Então, boa internet, fone de ouvido, lugar iluminado. Se você tiver esses três, esses três, três não, quatro, e dentro do tema, tá? E você pode entrar aqui, eu libero para você, tá legal? Só você confirmar para mim, tá bom? É, deixa eu só terminar essa parte aqui da, da, da terra, né? Do elemento terra, que eu já falei. A canícula está sendo ana, o amarelo e a, e a, é, o clima é a umidade, né? A terra, para ela estar saudável, ela tem que estar úmida, não encharcada, mas ela tem que estar úmida, assim que a umidade é uma patologia também que a gente tem. Umidade para a gente é aquilo que está inchado, aquela pessoa que está com o joelho inchado, aquilo dali é retenção de líquido, é uma patologia, é, é, e deve ser tratada, e quando a gente consegue tratar bem. Isso tudo, gente, normalmente, o que vem com consultório, as pessoas com esse tipo de patologia, que elas têm uma emoção predominante, que todo, que eu falo que é a emoção do boleto, né? O porquê do boleto? Será que o meu salário vai dar para pagar os boletos? Que é a preocupação. A preocupação, o excesso de estudo, a ruminação de pensamentos, aquele pensamento que não sai da tua cabeça, são essas as preocupações, as emoções que se tem desse elemento. Nele, ele tem o órgão in, que é o baço, baço, você vai ver muitas vezes que falam baço pâncreas, porque alguns autores o chamam assim, então, a gente, o baço pâncreas, né? Ou o BP, como muita gente fala, que é o órgão envolvido nisso. E o órgão yang é o estômago. Então, os dois voltados aí para a parte digestiva. O sabor, né? Muita gente vai se identificar, que eu falo que isso é uma coisa basicamente, predominantemente, das mulheres. Porque as mulheres, elas, normalmente, elas são, tem mais essa parte do elemento terra dentro dela. Porque a mulher, ela se preocupa com as contas da casa, se preocupa com os filhos, se preocupa com a arrumação da casa, se preocupa, se preocupa, se preocupa, se preocupa. É uma eterna coisa das mulheres. Então, depois que ela, como ela, normalmente, tem uma deficiência, né? Normalmente, é mais para baixo. Aí, a pessoa, depois do almoço, né? Que ali, o estômago começa a trabalhar, mas o estômago, junto com o baço, ele está deficiente. Aí, ele vai pedir, eu quero um pouco de energia, eu quero, preciso de combustível, né? Que eu não estou conseguindo dar conta. Então, o que é que ele pede? Doce, que é o sabor desse elemento terra. Ele pede o sabor doce, e a gente nunca tome um pouquinho de doce, não chupa uma balinha. A gente quer meia travessa de pudim de leite, que é uma delícia. O órgão aí do sentido é a boca, né? A boca, a gente fala que é o início do estômago, né? Se inicia ali, a boca onde vai ter que iniciar toda a nossa parte da digestão do alimento. Ali na boca já tem a saliva, que é úmido, tem todo o processo de mastigação, né? E o órgão do tecido envolvido ali são os músculos. Quando os músculos estão mais deficientes, estão mais fracos, é uma tendência de deficiência da energia do baço. Você tendo a energia do baço, os músculos estarão mais enfraquecidos e você não vai conseguir manter os órgãos locais. Não conseguindo manter o órgão no local, você vai ter muita hérnia, vai ter hérnia de disco, hérnia inguial, hérnia imbilical, vários tipos de hérnia. Vai ter pitose, aquele pitose palpebral, vai ter hérnia de disco, conforme eu já falei. Então, você vai ter toda essa fraqueza muscular. Então, isso tudo está dentro do baço. Então, legal, gente. Então, vamos aí, como eu falei, que você tem esse triângulo, esse tripé. Você consegue, sabe, atender bem, né? É o elemento madeira, né? Que ele é da cor verde, né? A cor dele, predominante, é a cor verde. A estação do ano é a primavera, né? A emoção dele, predominante, é a raiva. Mas não é só a raiva daquela pessoa que está sempre raivosa, explodindo. É aquela pessoa também que engole, que engole o sapo, né? É de marido, de filhos, parentes, de chefe, colegas de trabalho. É aquela pessoa que vai internalizando aquilo. E explode em algum lugar, explode no seu corpo. Tá legal? O clima, né? A gente viu aqui que o clima do fogo é o calor, da terra é a umidade. E da madeira é o vento, né? O madeira, quando a gente fala madeira, a gente vê as árvores, aquelas árvores verdes, né? Que, quando está ventando, elas balançam, né? Aquelas balançam. O vento tem essa característica de movimento. Atenção nessa palavra. O madeira, característica de movimento. Tá legal? O órgão yin envolvido é o fígado, né? E o par dele, o órgão yang, é vesícula biliar. Tá legal? Aí muita gente fala órgão e víscera. Eu prefiro falar lá tudo órgão para não ter confusão. É vesícula biliar. Fígado e vesícula biliar. O sabor é o azedo. Aquele... Não sei que tem aquele gosto de fel, né? O gosto amargo na boca, aquele gosto ruim. É o gosto de fígado, né? Desse elemento, o elemento madeira. O órgão do sentido são os olhos, né? Tanto é quem, apesar da cor ser amarela, mas quem tem aquela hepatite, o olho fica vermelho. Logo, afeta o olho em um dos primeiros sinais. Assim como a urina fica bem escura, né? E os tecidos, que também anotem. Os tecidos são os tendões, né? Que nós temos ali nas nossas articulações. Esse, aliás, é o elemento mais importante dentro do tratamento da fibromiologia. Tá legal? Porque, como falei, lembra lá que eu falei antes com a síndrome de tipo vento? E onde está o vento? Dentro do elemento madeira. Tá legal? Então, a gente tem essa... Os pacientes têm essa característica, né? De guardar, né? E ir para os tendões. E cada hora o vento, ele vai jogando a dor para um lugar diferente. Ele vai migrando. Que é uma dor migratória da fibromiologia. Então, por isso que ela tem uma tendirite, que é uma inflamação nos tendões. E cada hora num lugar diferente. Porque o vento vai jogando. Isso. Normalmente é daquela pessoa que internaliza muito a raiva. Eu não estou falando para ninguém explodir, ficar brigando com todo mundo. Essa não é a solução. Muito pelo contrário. É saber medir e controlar e saber sair daquela situação. Tá legal? E tem os mais dois outros elementos, né? Que é o metal e água. Que eu vou falar agora. Mas vocês sabendo, as características, esses três primeiros, são os pacientes que mais procuram o teu consultório. Que normalmente vão estar aí, né? Principalmente no elemento madeira e no elemento terra. É o que procura a grande maioria nos consultórios. Não quer dizer que não existam nos outros. Tá legal? Existe e existe sim. Mas a procura, pelo menos a minha experiência, nesses mais de 20 anos trabalhando com isso, 25 anos trabalhando com isso, é maior nesses três elementos. Então, vamos lá. No elemento metal, a estação do ano é outubro e a cor é branco. Pessoal, o DEMIR, metal, por que não é amarelo? Por que o metal é branco? Porque a gente está falando de metal utilizado nas espadas, né? Lá da galera que fazia isso do metal mesmo. O metal ali do aço, da prata e não o metal do ouro. Tá legal? Dentro desse coisa, dentro dele, o clima é a secura. Então, você vai ter uma pele mais ressecada, vai ter uma falta de hidratação. Isso é uma coisa que aparece bastante em consultório. A estação, a emoção, aliás, predominante nesse elemento, do elemento metal, é a tristeza. Lembra que eu sempre falo, e não sou predominante. É normal a pessoa ficar triste quando termina o relacionamento, no falecimento de alguém. O que não é normal é a pessoa ficar o tempo todo triste, tá? Ah, é depressão? Não necessariamente. Tá legal? Não necessariamente. É bipolar? O bipolar, então, ele vai variar do metal e do fogo, porque a hora ele está alegre, a hora ele está triste. Também é. Então, lembra que eu falei que é importante, todos eles estão juntos, é um conjunto só. Um acaba afetando o outro. É importante a gente saber de onde está vindo. O órgão yin é o pulmão, o órgão yang é o intestino grosso. Se vocês forem pesquisar, muita gente, principalmente no século passado, a tristeza dava muito a tuberculose. Botava o pessoal lá para as estações frias, tal. E o sabor que tonifica, esse elemento é o sabor picante. Então, por isso que é importante a gente ali comer um... Ah, gente, vou esquecer. A gengibre. É legal a gente estar ali comendo gengibre nas estações do ânus mais frias, que ele vai dar uma tonificada no nosso pulmão. Tá legal? O órgão do sentido, como a gente está falando do pulmão, é o nariz. Para a medicina chinesa, o pulmão começa no nariz, nas vias aéreas superiores. Tudo isso faz parte do pulmão. E o maior, o tecido, o maior órgão do corpo que nós temos, a pele, ela está dentro desse elemento, do elemento mental. É que a gente fala lá do pulmão e a tristeza, estão juntos ali. Então, é importante a gente... Pulmão, pele e pelos, que são as características que nós temos. Então, pele muito ressecada, está ligada ao pulmão. Uma psoríase pode estar ligada ao pulmão, mas também o excesso de calor. Então, isso tudo a gente tem que ver durante o nosso diagnóstico. E o último elemento que nós temos é a água. Por que que eu deixei por último? Eu comecei lá com o elemento fogo, que é o mais de angue, e vou terminar no elemento água, que é o elemento mais in. Que é o que apaga o fogo, ou se o fogo tiver excesso, ele seca a água. Não é isso? A gente usa a água para apagar o incêndio, mas também a gente usa o fogo para secar a água. A estação do ano é a estação do ano mais in, que nós temos. Então, é o inverno. A cor, como é mais in, o que nós temos de mais in, é o preto. É o clima do inverno. É frio, é a estação mais in, que nós temos. E o que a gente tem de mais in, é o frio. A emoção, assim, predominante, é aquela emoção que vai paralisar, paralisa as pessoas. Que é o medo. O medo tem muito, que é a característica dessa pessoa. Muita gente se urina de medo. Por que urina de medo? Porque o yang desse elemento é a bexiga. Que armazena a urina, que é produzida pelo rim. Que é o in desse elemento. Que ele está dentro da nossa constituição de formação que nós temos ancestral, segundo a medicina chinesa, é o rim. Então, o in desse elemento, do elemento água, é o rim. E o yang, do elemento metal, é a bexiga. O sabor é o salgado. Para quem não sabe, quem tem pressão alta e está o rim muito ligado a isso, assim como o coração, né? Porque você retém líquido. Muita gente que tem pressão alta tem que tomar diurético para poder urinar mais. Você acaba baixando a pressão. Então, o sal é o elemento ali que pode ou tonificar ou sedar isso. Então, o sabor é o sabor salgado. O órgão do sentido correspondente é o ouvido. Lembra que eu falei que conforme a gente vai envelhecendo, vai perdendo a audição. Assim como porque o rim é da nossa essência, né? A gente vai ficando velho e vai perdendo a essência. Então, a gente vai perdendo a audição e também vai perdendo massa óssea. Até na semana passada eu falei sobre isso, sobre osteoporose. Aqui que a gente vai ficando idoso, vai perdendo a essência. Então, vai perdendo massa óssea. Então, o tecido envolvido aí são os ossos. Então, qual o elemento mais importante que nós temos aí para a fibromialgia? Alguém prestou atenção? Fala aqui embaixo, para mim, qual o elemento mais importante aí dentro da medicina chinesa que a fibromialgia está envolvida. Se perderam? Lembrando que a fibromialgia é migratória, ela tem vento, ela vai aguardando a raiva, está ligada aos tendões também. Então, com isso, já vi que a galera está dormindo, não estava prestando atenção. O elemento envolvido. É, aí a Karina falou, correu aí madeira, tudo em caixa alta, gritando. É isso aí, com vontade, é o elemento madeira que está envolvido. Muita gente, né, fala, ah, Denis, por que verde? Por que fígado? Gente, ninguém, eu falo aqui, eu fico brincando, que a gente sabia, mas nunca associou o nome à pessoa. Uma, que agora está na moda, né, então, revenda era muita, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de super-heróis, desde criança, colecionava gibis, as coisas, via dentro da, na TV, né, desde a época do preto e branco, mas tinha lá um super-herói que ele ficava com raiva e ficava verde. Agora, ele está na moda e virou mocinho, mas, gente, ele era mocinho, né, mas era um mocinho meio descontrolado, que ele ficava irritado, ficava verde, ficava violento, ficava forte. Vocês conhecem aí quem fica verde de raiva? Tem um super-herói isso, né, a gente fala muito isso. Eu vou ficar verde de raiva, estou com tanta raiva que eu vou comer o fígado de alguém, né? É, para quem, eu sei que tem um delay aqui, quando eu falo até chegar vocês, vocês me responderem, mas eu sei que vocês sabem que o super-herói é o Hulk, né? É isso aí que a Cleusa respondeu. Então, o Hulk, ele fica com raiva e fica verde e fica forte e fica batendo em todo mundo. Quer dizer que ele tem fibromialgia? Não necessariamente. Porque a fibromialgia é uma característica muito grande, né, a grande maioria dos pacientes aí, não sei agora o percentual que tem, mas a grande maioria são mulheres. Já tem de homens com fibromialgia, tá? Tem, são menos, né, mesmo porque o homem procura menos também, né, mas a grande maioria é, são mulheres. Mesmo porque por essa característica, né, que normalmente, né, se você for pegar a descrição da fibromialgia do século passado, que fala que são mulheres que acontecem depois que casam. Porque normalmente tem aqueles casamentos de obrigação, de família. Tanto é que a mulher assumiu o sobrenome do marido. Por quê? Vocês têm uma ideia? Por que o nome do pai é o último? Historicamente? É, tem um delay grande, por isso que eu demoro um pouquinho para dar a resposta. É porque fulano, ela passa a pertencer àquele marido. Estou falando isso coisa de séculos atrás, tá, gente? Eu não estou falando isso hoje. Tanto é que hoje em dia os jovens também podem assumir o sobrenome das mulheres. Ou não, as mulheres não precisam adotar o sobrenome. Então, é fulano de ciclano. Passa a ser filho daquela pessoa. Assim passa os filhos, né? Então, você tem essa característica de pertencimento. Então, ela passava, eram mulheres novas que se casavam, tinham muitos filhos. Tinha que aturar aquilo tudo, a família, sogra, cunhado, filhos, maridos. Normalmente eram aqueles maridos que a gente via, né? Tem até uma novela falando, aí, se prepara que hoje eu vou te usar. Que era essa característica dos homens do passado, né? Então, tem essa característica. Então, a gente viu aí que os meridianos envolvidos. O meridiano principal é o fígado. Vamos ter meridiano da visiclobular. E teremos alguns pontos que têm a ver com essa característica de vento. Porque o que a gente vai fazer é expulsar o vento. E que tem alguns dentro do meridiano da bexiga e também da visiclobular. Vesiclobular, da bexiga e do vaso governador. Eu vou falar aqui para vocês. Então, dentro da MTC, eu escolhi aqui quatro autores. Para poder passar para vocês. Eu vi que o Bernardo entrou aí, mas não sei nem se vale a pena ele participar da live aqui com a gente. Eu já estou terminando. Quer dizer, mais ou menos. A live é um pouquinho mais comprida. Eu já estou com uma hora de bordoada falando aqui. Então, eu vou falar quatro autores. Autor um, alguns pontos eu utilizo, outros não. Tá, gente? Eu acabei. No início eu comecei a fazer. Depois a gente vai ver o que funciona e o que não funciona. Depois de muitos atendimentos. a gente vê o que vai percebendo ali na evolução, o que funciona e o que não funciona para os pacientes. Autor um, o que é que ele indica? B18, B17, B12, VB20 e mais sangria nos pontos de dor. E eu não gosto de sangria. Tá legal? Eu não gosto. Mas, esse autor recomenda isso. Autor um, são poucos pontos que ele fala também. Porque a pessoa com fibromialgia, ela não tolera muitos pontos, tá, gente? Ela já está sofrendo com aquilo tudo. Ela é mais sensível. Então, a gente tem esse tipo de preocupação de colocar poucos pontos. Agora, o autor dois. O que ele recomenda? ID3, B62, BP21 e B17. Autor dois, ID3, B62, BP21 e B17. Tá legal? Autor três, ele recomenda os pontos B12, VB31, VB39, VG14, TA6, B17, B18, P5 e VB38. Autor quatro, quem quer achar que estiver passando muito rápido, fala aí, tá? Autor quatro, B17, B18, F3, BP10, VB34 e BP6. Vocês podem reparar que o B18 e o B17 estavam em quase tudo, né? O B17 está nas quatro. O B18 está em três. E eu vou usar o B17 e o B18 e eu vou falar porque que eu uso esses dois pontos, B17 e B18. Eu vou falar agora os pontos que eu utilizo. B18, VG14, F3, E41, VB20, B12 e B17. Legal? Esses são os pontos que eu utilizo nos meus treinamentos. São os pontos que a Roberta utilizou aí. Mais uma outra dica. O que também é que eu recomendo. A pessoa chegou lá, como cada dia ela está com a dor num lugar diferente, no dia da consulta, se ela chegou lá com dor no cotovelo, você usa o protocolo de agulhamento para dor no cotovelo e usa esses pontos. Pode ser junto ou pode ser separado. Tá legal? Chegou lá com dor no joelho. Você vai usar os pontos da dor no joelho e vai usar esses pontos. Pode ser que alguns pontos coincidam. Legal. Ótimo. Não é colocar o ponto duas vezes, é colocar aquele ponto conforme está ali. Então, vamos lá, repetindo os pontos que eu utilizo. B18, VG14, F3, E41, VB20, B12 e B17. Lembrando que isso é só a relação de pontos. Tá legal? Não é o protocolo mesmo. O protocolo é que tem a ordem, tem a profissão de idade, forma de manipulação. Tem várias coisas que eu ensino lá no curso, que não dá para passar aqui para vocês. Tá legal? E agora eu vou falar cada um desses pontos. Por que eu escolhi cada um desses pontos. B18. Que é o ponto de transporte posterior, ele está ligado ao fígado. Ele é o ponto... Dentro do meridiano da bexiga, existem vários pontos que estão ligados a um órgão, a um outro meridiano. O B18, ele é o ponto que está ligado ao fígado. Lembra lá que eu falei que o fígado está dentro do elemento madeira. O elemento madeira tem o fogo, desculpa, tem o vento, tem o fígado. Então, isso tudo ali é onde a gente vai tratar. A gente vai tratar basicamente, fundamentalmente, a expulsão do vento. Fazer que o vento saia. Para tratar o vento, o fígado tem que estar equilibrado. Esse elemento madeira tem que estar equilibrado. Então, por isso a gente vai tratar a energia desse elemento. Então, ele tem isso, tem essa característica. O ponto de transporte posterior para o fígado. É o ponto de assentimento, que a gente chama também, ali para o fígado. Você vai atuar, vai apazesiguar o fígado. E o porquê desse ponto? O que ele faz? Qual é a atuação desse ponto? Você vai ver alguns autores falando isso de maneira diferente que eu vou falar aqui. Porque isso faz parte do e-book que eu estou fazendo aqui para os alunos do curso de agulhamento. E, posteriormente, ele vai ficar também disponível para baixar. Então, qual é a forma de atuação dele? Ele favorece o fígado e também a vesícula biliar, que são os dois. Ele favorece por quê? Ele deixa mais equilibrado ali o fígado e a vesícula. Ele soluciona a umidade e calor. Ele desloca o que está vinado. Estagnado é daquilo que está parado. Então, ele faz fluir, ele desloca, faz com que o que ande. Está legal? Favorece também os olhos e extingue o vento. Lembra que a gente, o que eu falei lá, que é vento? É o vento que a gente tem que tratar. Então, ele extingue o vento. Mas, ele sozinho só não funciona. A gente precisa de uma combinação dos outros pontos. Por isso, eu também que utilizo o VG-14. O nome dele em chinês, traduzindo, ele é a grande vértebra. Ele está logo ali embaixo da C7. É a maior vértebra que fica aqui, essa mais pontura que nós temos aqui. Ele também é o ponto de encontro do vaso governador. O VG está dentro do vaso governador. Com a bexiga e também a vesícula biliar e o estômago. Então, o mesmo ponto. Ele vai agir dentro do vaso governador, que é o próprio meridiano dele. Vai agir na bexiga, vai agir na vesícula biliar e também no estômago. Está legal? Ele vai atuar nesses... Vai atuar no elemento madeira, vai atuar no elemento terra. E vai também atuar no elemento água. Então, quando é atuar e qual é a atuação desse ponto? Qual é a ação desse ponto? Ele extingue o valor, solta o exterior, libera o exterior. Ele expulsa o vento. Lembra aí do vento. E também ele normaliza o QI nutritivo e também o QI defensivo. E também ele serve para destravar a mente e tonificar o iânio. A gente vai ver que os pontos, eles têm várias funções, têm várias maneiras de agir, têm várias ações, têm várias atuações. Então, isso é muito importante. Quando eu falo aqui, tudo o que esse ponto faz. Mas o que eu estou fazendo é basicamente expulsar o vento e nutrir o QI defensivo. Está legal? E claro, dar uma destravada na mente, que normalmente é muito bom. Por quê? A pessoa com fibromialgia, ela atende uma depressão. Tanto é que um dos químicos utilizados nos tratamentos ocidentais para tratar pessoas com fibromialgia são antidepressivos, porque acabam atuando. Em uma outra live, eu vou falar sobre isso. Por quê? Está legal? Então, é esses os pontos-chave. Um outro que eu utilizo é o F3. O nome dele é engraçado, não tem os nomes engraçados, né? Traduzindo, né? Precipitação maior. O que esse ponto aí é? Ele é um ponto fonte do meridiano. Do meridiano do fígado. Ele serve tanto para tonificar quanto para sedar. E qual é a forma dele de atuação, tá, gente? Ele doma, ele domina o yang do fígado. O yang do fígado é quando o fígado está subindo. Lembra lá que o yang está no alto? Então, se ele está subindo em função da irritabilidade, ele vai dominar, ele vai domar o yang do fígado, fazendo com que ele não seja exagerado. Não tenha aquele rompante de raiva e sai batendo em todo mundo naquele dia de fúria. Ele expulsa o vento interior. Expulsa o vento interior. E esse é fundamental. E outra parte, assim, muito importante desse ponto, que ele viabiliza ali a fluência suave do que do fígado. Então, ele faz com que o que do fígado viaje tranquilo, em mar sereno, em águas tranquilas. Então, ele faz com que ele fique, ele viabiliza a fluência do que do fígado. Outra coisa fundamental, que ele pacifica a mente, como eu falei aqui antes. E ele também, ele faz, ele apazigua os espasmos. Não tem a ver, mas como eu falei, o mesmo ponto, ele tem várias funções, não só para isso. Ele é um ponto muito bom para espasmos, câimbra, tremor, de maneira geral. O fígado no fígado Ele é um ponto bom para isso. O ponto E41. Traduzindo ele, o distilha arreio disperso. Ele é um ponto de tonificação também do meridiano do estômago. Onde ele atua? Qual é a forma de atuação desse ponto dentro desse tratamento e de outros tratamentos que você faz? Ele retira a resistência do meridiano, do meridiano do estômago. O meridiano do estômago começa aqui na face, logo embaixo do olho e vai terminar lá no pé. Então, toda essa frente ele está passando. Ele passa pela frente do nosso corpo, desce pela lateral da perna e vai terminar lá no pé. Então, é importante que você tenha um fluxo dele tranquilo. Tirando a resistência do fluxo do meridiano, ele vai excluir melhor, então a pessoa vai ficar sem dor. Outra coisa fundamental, vou repetir aqui outras funções de outros pontos. Ele também extingue o vento. Ele extingue o vento. Como eu falei antes, o VG14 também extingue, ele expulsa o vento. Então, esse já extingue o vento e também extingue o calor. Ele também serve para clarear a mente e clarear também os olhos, já que ele começa bem aqui embaixo do olho. É um ponto importante para isso. Então, um ponto legal para você usar para uma conjuntivite, por exemplo. Está legal? Então, ele retira a resistência do meridiano, extingue o vento, extingue o calor, clareia a mente e clareia os olhos. Então, o que é importante para o tratamento? Porque ele retira a resistência do meridiano, extingue o vento e clareia a mente. Porque o importante é que, clareamente, para a gente saber a dosagem que a gente tem, de raiva, das emoções, com a mente clara, você vai saber se a pessoa te dá bom dia, você vai responder com bom dia, suave. Não dá a querer. Bom dia, bom dia por quê? Bom dia, está péssimo? Não é isso que a gente tem que ter. Então, um outro ponto, que eu adoro esse ponto, é um dos meus queridinhos, que é o VB20. Ele tem até o nome que ele já dá uma dica, que é o Lago dos Ventos. Lago dos Ventos, o VB20. Então, ele extingue o vento. Tanto o vento interior, aquele vento interior que é o vento da fibromialgia, ou o vento exterior, que é aquele do torcicolo. Ele segue esses dois. Ele também doma, ele domina, mantém ali certinho, do jeito que tem que ser, o yang do fígado. Ele também clareia os olhos, fortalece os ouvidos, clareia o cérebro, extingue o calor. Mas, aí, ele é um ponto muito bom para extinguir o vento e domar o yang do fígado, que é o fundamental nesse tipo de tratamento. E, claro, clarear o cérebro também é muito bom nisso. Legal? Outro ponto também, que eu utilizo, que é o B12. Ele também tem um nome, vai ser muito subjetivo, que é porta dos ventos. Você vai ver a tradução dele como portal dos ventos também. Porta do vento. Então, o que esse ponto ele faz? Ele espera e previne o vento exterior, o vento que está chegando. Ele solta também o exterior. Ele acende também, ele faz subir a função dispersora do pulmão e normaliza, que é fundamental para isso, o qui defensivo e também o qui nutritivo, que é fundamental para esse tratamento. Tá bom? Então, o outro que todo mundo escolheu, aí, o ponto B17, que é o ponto de transporte posterior do diafragma, né? Que ele atua ali no diafragma, é o ponto de assentamento do diafragma. Então, ele é um ponto de união também para o sangue. É um ponto de muita atuação no sangue. Então, ele fortalece o sangue, ele reanima o sangue, ele destrava o tórax, ele faz com que você se expanda mais. Retira a resistência do diafragma. A respiração é fundamental para a gente, além da produção de sangue, para essa parte do fígado, que o fígado é responsável pela produção do sangue também. Ele revigora o qui e o sangue. Ele faz com que só a energia, que normalmente no fibromiálgico, está muito caída, está muito para baixo. A Roberta teve essa experiência aí com a paciente dela, que era uma paciente que ela convivia antes do tratamento e depois do tratamento. Ela vê que ela está com a... Como a Roberta disse já na live, que é uma outra pessoa. Por quê? Ela revigora a energia, ela revigora o qui e revigora o sangue. E também estima o calor e pacifica a mente. É importante a gente sempre estar pacificando a mente, clareando a mente, fazendo com que a pessoa fique bem aí no tratamento. Legal, gente? Acabou! Acabou, acabou, acabou. Gratidão por vocês estarem participando aqui. Tá bom? Um abraço! E aí